E salve, salve rapaziada! E aí galerinha, tudo de bom com vocês? Galera, tamo aqui pra mais um vídeo especial de Guns of Boom aí Pra mostrar pra vocês, pessoal, aí se a Cerbero é boa ou não no nível alto, ou no nível baixo, galera Porque eu fiz o vídeo jogando no Platina, galera, com a Cerbero Eu, sinceramente, pessoal, me surpreendi muito com a Cerbero, cara Mas aí vem aquela dúvida, né, galera? Será que vale a pena comprar ela mesmo ou não pra nível baixo? E pra nível alto também, né? Então, galera, se liga no vídeo aí que eu vou fazer agora pra nível baixo e pra nível alto também E assim que achar a partida, se demorar muito, eu vou fazer um corte aí Vamos lá, já achou a partida? Então, galera, se você for novo, esqueci de pedir, não pode esquecer, né? Já se inscreve no canal se você for novo, galera Deixa o like também O seu like, o seu comentário, o seu feedback ajuda demais a divulgação do vídeo E vamos pra partida Pessoal, como eu tava querendo falar, galera Será que ela serve ou não pra nível baixo? Será que é boa? Será que vale a pena? Porque pra nível baixo, né, galera? Você sabe que você ganha o seu Gold Você pode comprar a porra juntando tudo, né? Pra nível baixo Ou será que é melhor comprar a Cerber? Ela tá muito boa, cara Opa, matou um aqui Mata, 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 mata Mata! Boa, matei Eu também tô com uma faquinha bem... Bem boazinha, né? A melhor faquinha pra nível baixo eu tô aqui com a presa, né? Ih, o cara tá de... Tá com a Sennail full já Caraca, velho E eu tô com a Cerber nível 1 aqui, galera Eu nem posso ter ela nível 2 ainda Pra vocês terem uma noção É, eu testei ela e ela ficou nível 1, cara Então, vamos ver se vale a pena ou não pegar ela Vamos lá, vamos lá Mata, mata, mata Mata! Droga! A Vespa 3, cara, não dá, mano É, galera Não é que a arma é ruim, não, pessoal Mas é tipo assim A Vespa nível 3, ela é muito melhor que a Cerber no nível 1, né, galera? Você tem que também dar uma equivalência, né? Pô A arma do cara é full Porque ela também tá de jaqueta full, né? E eu tô com a jaqueta aqui no nível 14 Com a arma não todo full aí é foda Mata, mata, mata Opa Mata, mata, mata Caraca, velho Olha aí, solução 3 também, ó É, galera Outra arma também que eu quero falar pra vocês, galera Se vale a pena É, qual que vale mais a pena, a solução ou a Cerber pra nível baixo, pessoal? Vou tentar responder pra vocês aí, tal Na próxima partida eu vou jogar de solução, né? Mas vamos jogar essa aqui de Cerber, né? Pra vocês verem Porque o nível baixo é assim, galera É, sempre vem os caras mais fortes que você, né? Desde o começo do jogo é assim, galera Agora que o Gobi tá ajeitando um pouquinho, né? Mas, né? Mas, tipo assim Tá Nunca foi equilibradão, assim, galera Mas também isso não é ruim, não, pessoal Pra vocês se acostumarem a pegar logo a parte da edifícia, né? Isso até é bom, em certos casos, né? Você não fica Só pegando o cara pra aqui e tal Só pegando o bot, no caso, né? Vamos lá, bazuquei ele aqui Mas eu não quero ficar bazucando, não, galera Eu quero testar a arma, pessoal Eu vou usar aqui em direçãozinha Só pra Só pra QT, né? E também o cara tá com a jaqueta mais forte Com a minha, né? Vamos deixar um pouco mais equilibrado as coisas, né? Ai, 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 ai Caramba Não morre, não, velho Eita Eu nem tirei a bazuca, né? Foi Caraca E o cara fez triplo ali, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá O importante é nós tentar jogar aqui bem, né? Vamos tentar jogar Ficar em primeira, né? Pelo menos ficar em primeira nós ficamos Fica tudo aqui, ó Toma, 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 toma Toma, mata Boa, matamos Caraca, velho Caraca, velho Essa minha deixa minhada Acho que ela tá de coringa, assim Ih, morri Ó, morri, mas deixei o cara minhada, galera O cara de coringa ruim, galera Tá vendo só como arma é boa, galera? Isso eu acho que já não tem mais dúvida, né, pessoal? A Severo tá muito boa, galera Você tá doido, mano? Ela não tira muito dano Mas ela atira muito rápido, cara Então Mata, mata Pô, matei Então, cara Vocês tem que ver isso aí também, né, galera? Ela atira absurdamente rápido, né? Então Ela compensa o pouco dano com um tiro rápido, né? Vamos lá, vamos lá Mata Ai Caraca, a facada não pegou, velho Aí é complicado, né? Vamos lá, vamos lá Galera, se tiver barulho no fundo, aí me perdoe aí Pessoal aqui de casa Tá na barulheira Também tô trabalhando, galera Pra você ter perdão também, galera Pô, não tá postando muito vídeo aí e tal É Tô meio ocupado, galera Então não dá pra ficar postando vídeo todo dia Infelizmente não dá Não tá dando tempo pra fazer live também, galera Então me perdoe aí Eu tô, galera No pouco tempo que eu tô tendo pra descansar Pra vir pra cá pra descansar Pra almoçar e tal Tô fazendo vídeo pra vocês, galera Então deixa o like aí Pelo esforço e tal, né? Não tô ganhando nada com isso ainda E também Mesmo Mesmo Quando eu monetizar o canal Eu Tô me enxaria Que nem vale a pena, galera Eu faço isso porque eu gosto de vocês mesmo, pessoal Sério mesmo Eu gosto de gravar vídeo Eu gosto de Jogar aqui com você e tal Fazer gameplay Dar dica de Goose of Boom, né? É o que eu gosto de fazer Ai Mano Por que a minha facada não pegou, velho? Ah, mentira, mano A facada do cara conta A minha não conta Beleza, jogo Tá de boa, né? Tá de boa, tá de boa Vamos lá Mata, mata, mata Mata Matei Boa E o cara ali era Ai E o cego, man Caraca, né? Errei a bazuca, velho Isso porque eu falei que eu não ia bazuca, né? Hehehe Ai, ai Mas, galera, como vocês estão vendo aí, pessoal É Tão perdendo aqui, né? Mas eu tô me sentindo bem, né, galera? Mas, tipo assim Ah, galera, é boa, pessoal Mas Mas Como é que eu posso falar, galera? É muito gold pra você deixar full, galera Pra você upar É pra você comprar Pra você upar É o preço da porca Eu acho que é até mais caro Então é pouca coisa mais barata, galera Eu já ia em torno de 3.100 gold, mais ou menos Vamos tentar achar aqui a próxima partida Eu vou jogar aqui de solução agora, galera E assim que achar a próxima eu volto aí Aí, pessoal Achou a partida Vamos lá Galera, tomando aqui de solução, né? Soluçãozinha nível 2 E, pessoal Pra vocês verem Que, na minha opinião, galera Eu acho que não vale a pena não comprar A Gastar o gold e tudo na server Até porque, galera É uma arma muito instável por enquanto A gente não sabe se ela vai continuar boa Se ela vai ficar ruim Daqui a pouco ela pode ficar ruim É melhor você ir no certo, galera É mais ir no certo do que no duvidoso Junto seu gold e compre a porca, galera É a coisa que eu mais digo que você fazer A porca é a melhor shotca do jogo Eu não acho que a server é o grande da porca É, no vídeo do Platina, galera Eu tava jogando de iFrit também A maioria tá de porca Então, contra a porca, galera O iFrit sempre tem vontade, cara Ai, mata Tá vendo só, galera Tá vendo como eu consigo me sair bem, cara Só de bater dois e solução, cara É a melhor coisa que você pode fazer, galera Pra nível baixo Você comprar um batedor e solução, cara Você consegue ir até a ouro 5 já, sim Sem mais nada Com uma faquinha boa Eu tô aqui com a presa, né Mas você pode ser tubarão de boa, galera De boaça você pode ser tubarão Você vai se dar bem também Porque o tubarão também é boa pro meu nível Muda de arma, cara Meu Deus Mano Mata Mata, mata Caraca, velho Pessoal, o pessoal tá tudo de corriga aqui, ó E a solução tá me saindo bem também O negócio, galera É você jogar bem, pessoal Não é... É assim, claro Que a arma influencia muito, né Já ia falar besteira Mas... Tipo assim Aí você jogar bem, né Você tem a noção de jogo Você saber o que fazer No momento que você é aterrado, né Você tem que saber jogar, galera Não é só ter arma também Pronto Vai jogar bem pra caramba Também tem que saber jogar, né E eu troquei de solução Ganhando o carro de curinha aqui, ó Só que o meu time também não ajuda, né Aí também não tem nem o que fazer, né Olha a torta Troca de arma Ah, velho Mano, tem alguma coisa Nossa, a arma dele é nível 3 já Caraca A minha aqui é nível 2, galera A minha aqui é nível 2, galera A minha aqui é nível 1, no caso, né A 2 é a solução Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mata, 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 mata Chega, galera Olha, o cara com a arma nível 3 Consegui matar com a... Não, ele tava com a minha audi, né Ele tava com a minha audi Consegui matar de batedor, né Então, cara, vocês podem jogar de batedor de boa Até o ouro 5 aí Vocês vão passar de mais naipe depois, cara Depois no platina, galera Aí vocês vão precisar mesmo de mais naipe, viu Não que você não precise ir pra nível baixo, né Mas Eu acho que assim Dá pra jogar sem naipe no nível baixo Até o... Até o platina no caso, né Depois fica difícil Aí não tem como, não, cara Ih, os cara tão... Tô deixando cego, né Vamos deixar cego também, eles também, né Vamos, vamos retribuir no meu favor, né Vamos lá, vamos lá Mata, mata, mata Mata Mata, mata, mata Caraca Toma, vai morrer Morreu E o outro ficou cego ali Mata, mata Ai, mata Ah, velho Coringa nível 2, mano O cara até amafou, velho Muito difícil assim Mas vamos lá, né Acho que essa daqui a gente vai perder também O time não ajuda Mas eu tô jogando B, né, galera Tô com uma aqui de soluçãozinha Jogando B pra caramba Ó, tiro de facada, galera O método do jogo, é o que, pessoal Dá dois tiros de facada, galera E como vocês viram agora Olha o que eu fiz Vocês viram que eu ia morrer agora pro cara? Eu sabia que eu ia morrer O que eu fiz? Não vale o tempo de dar dois tiros de facada Dá um tiro de facada Vai que você mata o cara Se quando você tá miado, galera Dê um tiro de uma facada logo Porque você mesmo morta Essa facada conta, né Então, pelo menos, você deixa o cara miado Se você não matar, né Então é isso, galera Essas são as minhas dicas Não acho que vale a pena nunca Comprar cego Sinceramente pra mim Não acho que vale a pena Eu espero que vocês tenham gostado da dica, galera Ai, caraca, velho Porra Eu fui combado ali O cara me deu só um tiro de solução Me? Coroi? É, perdemos Perdemos, mas acho que eu fiquei em primeiro, né Que eu joguei bem Deixa eu ver se eu fiquei em primeiro ou não Vamos lá, aí Fiquei em primeiro Tá aí Mistelinho Contra o 4 Então é isso, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tamo junto E até a próxima Fui Fui Fui